A ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, suspendeu a decisão do TRT da Segunda Região em São Paulo, que havia restringido a retomada de atividades presenciais no Tribunal de Justiça Paulista. A decisão leva em conta a necessidade de preservar a autonomia dos tribunais. O TRT, em decisão liminar, determinou que apenas os servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo, com imunização completa, poderiam voltar a trabalhar presencialmente. No pedido feito ao TST, o Estado de São Paulo alegou violação de autonomia administrativa e que a competência para decidir sobre temas relacionados a protocolos sanitários é do Poder Executivo. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, acolheu os argumentos e ressaltou que o Tribunal Estadual tem autonomia para dispor sobre funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, conforme artigo 96 da Constituição da República e também pela Resolução 322 do Conselho Nacional de Justiça. Legenda Adriana Zanotto